A Sessão de Cabos Soldados, desde 2014, foi implantada no setor de Serviço Social. Temos a presença das três acadêmicas do Serviço Social, a Sandra, a Letícia e a Maria Helena, trazendo todo o potencial teórico que as mesmas adquiriram na EUR, para que seja colocada em prática agora na Associação de Cabos e Soldados Policiais Militares João Adóptico Rosário. Teremos a seguir a fala da Sandra. Eu sou a Sandra, acadêmica do Serviço Social, sou estagiária aqui na Associação de Cabos Soldados Policiais Militares e Bombeiros. E nós estamos estagiando aqui junto com as minhas colegas sobre a supervisão do Giovanni, que está dando todo o suporte necessário para que a gente consiga realizar os objetivos aqui dentro, que a gente possa sair daqui preparados para enfrentar as demandas do dia a dia, as questões sociais que nos vierem cabíveis. E assim por dia a gente procura fazer o melhor possível, tentando buscar suportes necessários para realizar os direitos sociais, as questões sociais. E a gente está tentando colocar em prática o que a gente aprendeu na academia, porque aqui é o que a gente vai se deparar com as questões sociais, que é o que a gente vai levar para adiante. E a gente espera terminar a nossa gestão aqui, deixando o melhor de nós, para que a gente possa sair daqui com aquela realização pessoal, que a gente realmente consiga alcançar todos os nossos objetivos, que nós estamos todos correndo atrás. E é isso aí. Aí eu vou passar a palavra para a minha colega. Meu nome é Letícia, eu sou acadêmica do serviço social e estagiária da Associação de Cabos e Soldados, para fazer dois semestres, onde eu venho trabalhando com entrevistas, visitas, relatórios e algumas orientações aos sócios e seus dependentes, por exemplo, sobre informações sobre a previdência social, ou qualquer outra questão que eles possam estar trazendo aqui dentro do nosso alcance, a gente vai estar trabalhando também. Eu sou a estagiária Maria Helena, acadêmica do serviço social. Estamos aqui na Associação observando as demandas do quadro social para, então, vamos analisar a cada caso, para tentar solucionar, esquecimos. Participamos já da doação de sangue, fizemos a campanha, dia da criança, 12 de outubro de 2014, distribuição de brinquedos, mais um exemplo, parte das colegas, assistentes sociais. Vem visita, né, familiares, também fizemos, nas instituições, também filantrópicas, a gente também fez visitas, fizemos visitas, não é? E as visitas são todas acompanhadas pelo Batista? Pelo nosso supervisor de hoje, sempre com ele. As demandas são desenvolvidas pela equipe, no setor de serviço social, e preferencialmente individual. O questionário é feito individualmente. E para que dê o suporte do nosso projeto de pesquisa, que está sendo desenvolvido na Associação. Vamos estagiar, né, aqui, e quando terminar o nosso estágio, a gente ainda tem a retomar aqui de novo para ver, né, dar continuidade, porque isso aqui é super importante para a Associação, a parte do serviço social. A parte do serviço social aqui na Associação é um, não que o resto que tem não seja importante, o resto do projeto que tem não é importante, são importantes, a parte do serviço social é muito importante, porque já viabilizou o direito de vários associados que não sabiam, né, os seus direitos empoderados. Muito bom, não é bom, é necessário, não é nem bom, é necessário. Sandra, dá uma contribuição, a gente tem uma ação social, o resto, nós, que nós já falamos, porque é outro que não tivemos. Nós não trabalhamos, que não foi a nossa demanda, enquanto a gente se lembra. Nós estamos chutando as drogas, né, que é um projeto social, também tem a Ronda Brigadiana, também, que é um outro projeto, e depois fazendo arte também. Fazendo arte, é o que a gente chegou aqui, e já se deporou com esses projetos sociais que a Associação já vem trabalhando. É que eu fiz, né, eu fiz uma ação social no lugar dos idosos. Como que funcionava lá? Funcionou, a instituição é muito, muito bem organizada, muito bem administrada, eu e Sandra estivemos lá fazendo ação social. Sim. E levando, a gente entregou isso completo, né. A gente fez um dos folders e entregamos para todos eles lá, e todos os direitos deles. Onde eu digo, viabilizando os direitos dos idosos. E a exploração social que a gente fez lá. Interessante. Existe um trabalho também, um estudo, uma pretensão de estudo, de trabalho de prevenção às drogas, a leitura de material didático, da própria Biblioteca da Associação, a leitura da Constituição. Como a Helena falou, existe as visitas hospitalar, visita domiciliar, de acordo com a demanda apresentada e o agendamento segunda ou quarta-feira aqui na Associação. E como é que o associado pode fazer esse agendamento? Comparecer na Associação e agendar com os assistentes sociais, com uma visita. Preferencialmente, a pessoa deverá vir na Associação. Nos dias? Agendamento para segunda, na parte da tarde. Eu queria solicitar aqui a Letícia, desde que iniciei um projeto social em Pelotas, através do sofá. Para os policiais que já se aposentaram, que, de certa forma, eles acabam se afastando da sociedade, eles sempre trabalharam diretamente com a população, e, de certa forma, depois eles param de trabalhar, eles se afastam, só ficam, às vezes, lidando só com a família, eles perdem um pouco do contato, de saber como é que é o mundo. Então, eu queria um projeto de reintegração, para que eles podessem se reunir, conversar entre eles, fazer alguma atividade extra, para que eles sentem-se novamente cada um parte da sociedade, não ficassem expulsos só com a família. Estamos, mais uma vez, agradecidos pela presença de vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto